Em Ipatinga, a manhã de quinta-feira também foi movimentada no tradicional desfile de 7 de setembro. Foi realizado no Parque Ipanema. Centenas de pessoas acompanharam as mais de 90 entidades que representaram o patriotismo. A reportagem está aqui no telão, pode balançar. A execução do hino nacional e o hasteamento das bandeiras abrem o desfile cívico. Centenas de pessoas acompanharam o desfile de 7 de setembro, na manhã desta quinta-feira, na Avenida Roberto Borner Marques, em Ipatinga. Este ano, o Brasil comemora 201 anos da independência do Império Português. E um dos momentos mais marcantes do desfile é a presença das forças de segurança. Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros chamaram a atenção pela vibração e sincronismo das tropas. É muito importante, né? Passar para eles também o que nós vivemos, nós estamos vivendo. Os dois filhos, Taqueta e Luciano, apresentar hoje também aqui de 7 de setembro. Representa muito, né? Para a gente, a segurança, traz para nós a segurança que a gente precisa, né? Está sendo muito bacana, muito legal ver o pessoal, né? As crianças, desfilando. Estou meio suspeita porque a minha priminha, ela estuda lá no Tiradentes, então, assim, ver o desfile dela para mim foi ótimo. Adorei. Hoje é uma data importante, que é a data que a gente revive o nosso patriotismo, revive a nossa história, a nossa memória, os nossos heróis do passado, né? E é muito bom ver essa data cívica cheia da nossa população aqui do Vale do Aço, que vem em peso aqui para prestigiar esse evento, né? O evento de patriotismo que mostra que o brasileiro realmente acredita em sua nação, né? E está aqui para lutar e trabalhar por ela. Além das forças de segurança pública, mais de 90 entidades, entre escolas públicas, municipais e privadas, participaram do desfile. Levaram para a avenida o tema que representa o patriotismo, o verde e amarelo. Estar comemorando esse dia com toda a sua relevância, a importância que é, hoje, completando 201 anos da independência do Brasil, de todas as conquistas, liberdade que nós temos hoje para a nossa nação, é algo que é fantástico, eu chego até a arrepiar. Ver a família das pessoas aqui, os cidadãos da cidade de Patinga, aqui na avenida, comemorando, e todos ansiosos para assistir a esse evento magnífico que nós fazemos, que é o desfile cívico do 7 de setembro, é algo espetacular na nossa cidade e vamos manter aqui essa cultura para sempre que pudermos, de fato, fazer esse momento tão importante aqui na cidade de Patinga. Aí sim, hein? Com imagens de Rodney Ferreira, a reportagem dela, Gisele Ferreira. Ó, Rodney Ferreira, Gisele Ferreira. Há poucos apareceram aqui. Imagem de Welton Cunha e o Ivan Duarte. Depois, imagem de Flávio Motabelo e a Alessandra. Tá faltando quem? Fantônio e Pesso e Vitor Cui.